A Comissão Mista, responsável por elaborar uma proposta de alteração e melhoria do plano de cargos e carreira do Magistério Público Estadual, aprovou por unanimidade o relatório final dos trabalhos do colegiado. O grupo formado por deputados integrantes das Comissões de Educação, Cultura e Desporto, Finanças e Tributação e também pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, desde julho deste ano, trabalhou na construção de uma proposta tendo como base as demandas apresentadas por entidades representativas e profissionais de educação. O relator da Comissão Mista, deputado doutor Vicente Caropreso, durante a apresentação do relatório final, reforçou a importância e o impacto que a revisão do plano proporcionará ao Magistério do Estado. Trata-se, portanto, de uma atividade de alta complexidade para ser concretizado, tendo em vista o envolvimento de mais de 76.464 profissionais que atuam no sistema de educação do Estado, sendo 48.582 em plena atividade na função de docência, entre eles 19.728 pertencentes ao quadro efetivo e 27.882 que se encontram aposentados, por terem cumprido sua especial missão em favor do sistema educacional em nosso Estado, além das pessoas, dos seus familiares que recebem pensão do IPREV. O parlamentar, em sua análise, reiterou ainda que a construção da proposta teve como base manifestações e explicações técnicas sobre os indicativos orçamentários e financeiros do Estado, que foram apresentados durante as cinco reuniões de trabalho do colegiado. Estas informações técnicas e jurídicas estão baseadas nas legislações para serem apresentadas como fundamentação na inauguração da proposta de um novo PCS, basicamente no que se refere à tabela de vencimentos, para estabelecer uma relação com o piso nacional e na fixação de novos níveis de referência na carreira, para escalonar as promoções decorrentes de capacitações. O relator encerrou expondo alguns encaminhamentos que serão enviados ao governo. Dentre os pontos demandados, destacam-se a garantia do investimento constitucional de 25% para a educação, o chamamento dos aprovados no concurso de 2017, o aumento de R$ 12,00 para R$ 25,00 do Vale Alimentação e a criação de um adicional noturno aos profissionais. A presidente da Comissão Mista, deputada Luciane Carminati, fez um balanço das atividades do colegiado e apontou a proatividade do Parlamento catarinense para debater o tema. Nós poderíamos estar na nossa comodidade de ficarmos esperando que o governador mande projeto de lei que trata da carreira do magistério. E nós decidimos não ficar esperando. Nós decidimos que nós precisamos abrir o debate e pautar o governo. Com a apresentação do relatório final, a Comissão Mista encerra as atividades e encaminha a proposta elaborada para o Executivo. A previsão é que o governo ainda esse ano apresente uma posição sobre o que foi enviado.